E hoje, 26 de junho, é o Dia Internacional de Combate às Drogas. O governo do Estado já arrecadou 1 milhão e 200 mil reais com o leilão de bens confiscados de narcotraficantes. E esse dinheiro está com o Fundo Nacional de Drogas. O valor pode ser usado na construção de um centro estadual para tratamento de pessoas com deficiência química, desde que o Estado faça um projeto para captar o recurso. E este foi um dos temas em debate no terceiro Fórum Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas. Em 2014, uma lei federal mudou a política sobre drogas no Brasil. Desde a década de 70, 80, falavam muito no combate às drogas. Hoje nós estamos falando da prevenção, prevenção, articulação, reinserção daqueles que fazem o uso do álcool e outras drogas. Nós estamos fazendo esse trabalho de maneira cooperada, reintegrada, reinserida junto com os órgãos do Poder Judiciário, o Ministério Público, os municípios, todos voltados para essa educação e dentro de uma política estadual sobre drogas. A legislação é embasada basicamente na questão do cuidado, da prevenção, da reinserção social, do cuidado, do tratamento e também no sentido de fazer esse trabalho de diminuição do processo de oferta. Então, esse processo é o cuidado que você tem que ter. E esses cinco eixos são fundamentais. Soleni preside o conselho em Lucas do Rio Verde. Ela conta o que o município fez para atualizar a política sobre drogas. O que antes era uma política radical, de combate às drogas, passou a ser uma política pública de cuidado, de prevenção e de trabalho conjunto no sentido de buscar alternativas conjuntas para a solução do problema. E a política de prevenção como base fundamental de todo esse processo. As políticas sobre drogas ainda devem ser realizadas por vários setores públicos e da sociedade. É um desafio muito grande que as gestões têm que enfrentar. Que é no sentido de trabalhar a segurança pública, a Secretaria de Saúde, a assistência social, a educação. Todas essas secretarias, juntamente com a sociedade civil organizada, é que conseguem fazer as políticas públicas efetivamente acontecerem. O exercício do controle social dentro dos conselhos públicos, de forma colegiada e paritária, metade governo e metade sociedade, recebe na sua mesa as políticas públicas referentes, no nosso caso, a política sobre drogas. Então eles vão avaliar, vão questionar, vão aprovar, vão deliberar sobre essas questões e a partir daí, do contexto do diálogo, se aperfeiçoa a política e esse é o controle que faz, que hora faz, a quem interessa. Em Mato Grosso, as pessoas usuárias de drogas são tratadas predominantemente em clínicas particulares ou em comunidades terapêuticas prestadoras de serviço do SUS. A construção de um centro estadual para tratamento de dependentes químicos pode ser financiada com os bens de traficantes de drogas apreendidos pela polícia e pela justiça. Só em Cuiabá há 600 veículos apreendidos. Os leilões realizados pelo Estado de 2014 até agora renderam 1 milhão e 200 mil reais. Só que esse dinheiro foi enviado por Mato Grosso ao Fundo Nacional Sob Drogas. Esse fundo nós fizemos um termo de cooperação, TJ, fizemos a M&M, junto com o Estado, Secretaria de Justiça, para criar os conselhos municipais, articular, fomentar os conselhos municipais e os fundos municipais, para se criar receita, para se trabalhar essa educação, essa reinserção e esse trabalho de prevenção na política de drogas. Alguns dos temas debatidos durante o terceiro Fórum Estadual de Políticas Sob Drogas. O objetivo do Fórum é abrir espaço para o diálogo, conhecer a política pública, o que está posto, as nossas leis, os decretos que regulam essa política sobre drogas dentro do Estado de Mato Grosso, abrir para o espaço do diálogo e as pessoas participarem. Esse é o objetivo.